Eu sinto que a minha amada está meio zangada Assim que amanhece o dia, ela já está calada E ela respirando fundo, sem me dizer nada Vou saindo de mansinho porque eu não fiz nada Sinto que hoje o tempo vai fechar Vou caindo logo fora pra não me machucar Esse seu jeito eu já conheço e sei que vai passar Com certeza novamente nós vamos nos amar Me ama e ao mesmo tempo quer me maltratar Me ama e ao mesmo tempo quer me maltratar Eu sei que não vou suportar ficar longe dela Ó Deus, por favor, encurte essa esfera Pois o que eu só quero é o amor dela Sei que o bicho está pegando, você está me machucando Eu estou demais da conta, mas continuo te amando Se esse amor nada me importa, mesmo quando fecha a porta Vou sentar e te esperar Porque eu te amo a vida inteira A vida está meio zangada A vida está meio zangada